Imagina você acordar e verificar que as suas redes sociais cresceram muito enquanto você dormia. É isso que acontece quando você usa o TikTok. Fala, empreendedor. Ideia na mente, café no copo. Bora falar um pouquinho de negócio. No vídeo de hoje eu quero explicar pra você como você pode usar o TikTok pra você vender. Diz que você fique comigo até o final pra você pegar essa visão aí. Como todo mundo sabe, o TikTok vem despontando como uma nova rede social. Uma rede social que veio pra competir frente a frente com o Facebook. E também tem sido a maior plataforma de tráfego orgânico. Pra quem não sabe, tráfego orgânico é aquele tráfego que você não precisa de pagar pra você atingir as pessoas que você quer atingir. Acontece, pessoal, que o TikTok é uma ferramenta que você pode utilizar com o topo do seu funil de vendas. Pra quem não tem noção do que é um funil de vendas, eu vou trazer depois pra vocês explicando mais detalhadamente esse conceito. Então, você vai usar o TikTok da seguinte forma. Começa a produzir conteúdos ali. E como é uma ferramenta de tráfego, pessoal, você vai levar essa galera que tá te assistindo pra onde? Pro seu Instagram, pro seu canal no YouTube. E lá você vai fazer o seu marketing. Ah, Diego, mas eu não sei o que eu vou publicar no TikTok. Eu acho que eu não tenho tanta criatividade assim. E eu só fico consumindo no TikTok. A verdade é essa. Então, pessoal, pra você que tem esse tipo de comportamento ou pensamento, começa a pensar da seguinte forma. O que eu estou buscando estando nessa plataforma do TikTok? Pensando assim, você começa a ver de dentro pra fora o que te faz consumir a plataforma. Talvez seja o mesmo motivo das outras pessoas. Então, se você não tem ideia nenhuma de como produzir o conteúdo pro TikTok, cara, invista em conteúdos engraçados, em coisas que acontecem no seu cotidiano, aí no seu negócio, aí no seu delivery, em situações que você, às vezes, passou com o seu cliente que foi engraçado. Então, tenta produzir esse tipo de conteúdo utilizando as ferramentas do TikTok. Não se esqueça de usar as hashtags e, principalmente, as músicas que estão em alta. Pessoal, basta um vídeo pra você viralizar no TikTok e suas redes sociais crescerem. Essa dica vale a sua inscrição? Então, faz a inscrição no canal, ativa o sininho da notificação, porque a gente está publicando o vídeo toda terça e toda quinta. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.